E aí, meus queridos, estão preparados para falar de elasticidade da demanda? Elasticidade como um todo, né? O que a gente vai falar aqui hoje é um pouco a respeito dos vários tipos de elasticidade, que são variações percentuais em uma variável de quantidade em relação à alteração em outra variável. Então, aqui a gente vai ver elasticidade preço da demanda, elasticidade preço da oferta, elasticidade cruzada e elasticidade renda da demanda, tá bom? Então, o que a gente vai ver é muito importante para a gente medir o grau de sensibilidade, tanto dos produtores quanto dos consumidores, em relação a mudanças em outras variáveis. E antes da gente começar, e a gente vai mostrar também as aplicações, né? E sua aplicação. Mas antes da gente começar, porque esse material do Manco aqui é bem completo, Eu vou falar um pouco sobre o último vídeo, que eu fiz uma confusão por falta de atenção. O meu foda, cara, e na aula o professor também chegou a comentar isso, que a gente tem que tomar atenção para não cometer alguns erros. Em gráfico, eu deitei, né? E, assim, algumas aproximações da calculadora, principalmente quando a gente fala de elasticidade. E em relação a comparação numérica aqui, eu coloquei aqui, leia a descrição, coloquei alguns asteriscos no vídeo anterior, relacionado aqui a uma questão de comparação que eu fiz errado. Como vocês podem ver aqui, ó, o computador, né? O Japão tem uma vantagem comparativa na produção de computadores, porque o custo de oportunidade para produzir um computador é menor, 5 menor que 10, óbvio, né? Então, eu tenho uma vantagem comparativa na produção de computadores. Os Estados Unidos, uma tonelada de trigo é 0,1 PC, e o Japão, uma tonelada de trigo é 0,2 PC. Então, a vantagem comparativa, o valor menor numérico fica com os Estados Unidos. E você também pode comparar a fração aqui, né? O mesmo numerador, o denominador aqui é maior dos Estados Unidos, então o valor numérico é menor. Então, os Estados Unidos tem uma vantagem comparativa na produção de trigo. A regrinha do Jacob Clifford, vocês viram que funcionou. E beleza, né? Mas aqui o grande problema que eu fiquei quebrando a cabeça, achando que eu sou burro em matemática, foi por uma questão de falta de atenção na hora de comparar. Para vocês não entrarem nessa confusão aqui que eu cometi, né? comparando o país, aí o custo de oportunidade relativo dos dois bens. O outro país, custo de oportunidade relativo dos dois bens, fazendo assim, fica confuso. É melhor você comparar o mesmo bem, um país, depois o outro, coloca aqui os Estados Unidos, aqui o Japão, e depois o outro bem, e depois o do outro país também, relativo ao mesmo bem, como eu fiz aqui na descrição, tá legal? E aqui eu coloquei toda a comparação. Aqui eu coloquei é menor que, porque o símbolo de menor que, o YouTube baniu da descrição, tá legal? E aqui também tem a comparação que eu acabei de fazer verbalmente aqui, tá relacionada aqui, ó. Estados Unidos, computador. O Japão, custo de oportunidade do computador. Estados Unidos, custo de oportunidade do trigo. O Japão, custo de oportunidade de uma tonelada de trigo também, tá bom? E aqui eu faço comparação em four dummies aqui, porque ficou um pouco confuso aqui na minha explicação, porque eu não consegui comparar direito, eu não tava atento, eu não consegui focar. Eu simplesmente não consegui focar. Tava tentando focar, eu não consegui focar. Então, muita paciência e calma na hora de fazer os exercícios. E sigam a dica aqui de comparar, né? Aqui, ó. Comparem o bem por bem entre os países, ao invés de fazer os dois bens em cada país, e aí depois tentar comparar tudo, tá bom? Dito isto, eu dei uma grande ênfase na questão da descrição, fixei o comentário, coloquei no título, antes mesmo do título do vídeo, tá? Porque é muito importante aí fazer essa errata. Então, já errata feita, vamos começar o vídeo, beleza? Legal. É até meme, né? Que a gente fala que a Austriaca não sabe fazer continha. Os próprios austríacos precisam. E é que a gente usa lógica na economia, acima de tudo, né? E aí tem o ortodoxo que quer desmerecer a escola austríaca, que fala que a gente tem dificuldade de fazer em continha. E no meu caso, deu pra ver que é isso mesmo, né? Um jumento do caralho. Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui as nossas apresentações, né? Depois de ler o capítulo, né? O padrão aqui, nossa tradição, ele dá algumas questões iniciais. O que é elasticidade? Eu já cheguei a falar no começo do vídeo, sensibilidade da quantidade ou ofertada demandada em relação à outra variável. Que tipos de problemas a elasticidade pode nos ajudar a entender? Agora eu vou dar alguns spoilers do que a gente vai ver aqui, né? A elasticidade tem a ver, por exemplo, em quanto uma empresa pode aumentar o preço de um produto, e se isso vai aumentar ou diminuir a receita. E aí a gente vai conseguir fazer um gráfico de P vezes Q, vai fazer um retangulozinho no gráfico da demanda. E aí, quanto mais inelástica for essa demanda, mais o aumento de preço vai aumentar a receita, que vai ser o triângulozinho, e quanto mais elástica, mais ela vai tender a cair. Tá bom? Então eu vou fazer um gráfico no Paint aqui. Famoso gráfico malrasiano. Eu queria ter um já pronto, mano. Nossa, eu tô lembrando daqueles vídeos antigos do Enrico, que eu fazia essa porra. É, meu amigo, os economistas estão tudo igual, né? Só muda o endereço. Mentira, gente. Se pegar um economista high-tech aí, o cara vai pegar um Gretel, ou pegar uma linguagem de programação, e vai fazer o gráfico direto. A gente que é dinossauro, e ficam fazendo essas merda aqui. Essas palhaçadas do caralho, tá ligado? É, beleza. Eu vou fazer uma curva de demanda inelástica. E aqui eu vou fazer uma curva de demanda bem elástica. Tá legal? Essa inelástica aqui, na verdade, calma aí. A inelástica, eu vou colocar ela um pouco aqui mais pra frente. Tá certo? O que é uma demanda mais inelástica? Uma demanda mais inclinada? É uma demanda, eu vou até fazer aqui pra vocês terem uma ideia, tá bom? Cuja variação no preço, a gente tá falando de elasticidade, preço da demanda. Então eu vou colocar aqui, eu queria que tivesse uma linha sublinhada. Eu sou muito jurássico pra tá mexendo no paint, né guys? Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui um preço inicial, tá legal? Nossa, bem torto, bem torto, né? Sou o rei dos desenhos, dos gráficos. Nossa, fomos uma merda, diga-se de passagem. E aqui eu vou colocar um preço doido, um P' Certo? E aqui eu vou colocar um mais escurinho, aqui, ó. Vou colocar um outro preço da demanda 2. E um... Opa, tá bom que aí eu já desci o preço demais, né? Tá, aí aqui a gente tem... Vou pegar aqui essa cor, vou colocar aqui, P, Tzinho, Pzinho, Pzinho, Linha, Colocar Pzão, Opa, e Pzão, Linha. Nossa, ficou horrível. Vocês estão vendo aqui? Ó, E aqui eu vou colocar a quantidade Nossa, velho Acho que a maior parte do vídeo Vai ser eu desenhando O gráfico aqui Que burro pra caralho Em vez de ser tecnológico Mas enfim O professor de vocês é o Minho de gás Vocês estão vendo Uma coisa Eu vou pegar aqui, você teve uma variação De preço E Nessa variação de preço A variação da quantidade Foi menos que proporcional A variação do preço Foi uma variação pequena Na quantidade, correto? Aqui eu até coloquei a cor errada Na outra aqui Desatenção dá nisso E aqui No outro Você viu que teve uma Variação de preço até menor Que a Que é da outra curva O que aconteceu com a variação na quantidade? Muito maior Mais que proporcional Então você está vendo aqui Que a sensibilidade no preço De uma curva de demanda mais Inclinada Ela é mais elástica Então a variação No preço É mais que proporcionar A variação na quantidade É mais que proporcionar A variação no preço E na demanda mais inelástica Ou seja, mais vertical A variação na quantidade É menos que proporcionar A variação no preço Tá bom? Então a elasticidade Da demanda A elasticidade no preço da demanda Vai ser igual Eu vou colocar em derivada aqui Porque eu estou com preguiça De achar a letra grega delta A variação na quantidade Demandada Pela variação No preço Aqui é elasticidade Elasticidade e preço Tá bom? Ou pode ser EPD Tá certo? E aqui Isso daqui vai se traduzir Em elasticidade e preço da demanda Vai ser A quantidade Quantidade final Menos a inicial É a variação percentual Então se é a variação percentual Isso daqui vai ser Sobre a quantidade inicial Esse vai ser o cálculo inicial Tudo isso Dividido Pela variação no preço Variação percentual também Então vai ser Preço final Menos Preço inicial Tudo isso Sobre o preço inicial Ou P0 Se vocês preferirem Tá certo? Isso daqui vai servir Para elasticidade e renda Elasticidade cruzada Tá bom? Elasticidade da oferta Então que tipo de problema Ela pode nos ajudar A entender Então você vai ver aqui Que na demanda Mais elástica O que vai ser a receita Vou colocar um fio aqui Solid color O que vai ser a receita Você vai ter a receita Pera aí Caramba Isso é um foda também P vezes Q Então a receita Diminuiu o preço A demanda mais elástica Você tá vendo Que ela tem uma área grande Agora no preço inicial Você tá vendo Que a área é menor É um retangulozinho menor Do que a gente desenhou Agora há pouco Então a redução de preço Tem um aumento Na receita E o aumento de preço Tem uma redução Na receita Isso é uma variação Pequena de preço E aqui numa demanda Mais inelástica Você tá vendo Você tem inicialmente Essa área aqui Com valores numéricos Vai ficar melhor De entender E aqui com preço Mais alto Você tá vendo Que a área é maior E aí a gente vai ver Com valores numéricos Como isso é verdade Agora se fosse Uma demanda Completamente inelástica Perfeitamente inelástica Tem até a letra I Pra ficar bem intuitivo É que eu fiz posta aqui Aí Completamente intuitivo O que vai acontecer Com o nosso É Com o nosso retangulozinho Conforme a gente aumenta o preço Que é o eixo O eixo vertical O eixo do Y O que vai acontecer A gente vai subindo Isso daqui Tá vendo Que o retangulozinho Vai crescendo 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 Então espaço Porque a quantidade demandada Varia zero É uma Q barra Tá certo Ela não varia Era ó E se ela fosse Completamente elástica Totalmente horizontal Tudo que tiver abaixo Vai ter quantidade demandada zero Ou seja Vai acabar com a receita De cidadão Tá bom Então a gente vai ver Esses gráficos também Aqui mais pra frente Qual é a elasticidade Preço da demanda Que a elasticidade Preço da demanda É a sensibilidade Da demanda Da quantidade demandada Em relação ao preço Como ela está relacionada A curva da demanda Como ela está relacionada A rendimentos E aos gastos O gasto do cliente Vai ser O gasto dos clientes É proporcional A receita Da 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 Firma Que é o que a gente Acabou de ver Como ela está relacionada A receita E aos gastos Dos clientes Como ela está relacionada A curva da demanda Defina a inclinação Da curva da demanda Como a gente viu Qual a elasticidade De preços Da oferta Tá E como ela está relacionada A curva da oferta Inclinação também E elasticidade De preço Sensibilidade Da curva de oferta Em relação ao preço Como a oferta É inclinada Para cima Ela vai ter Uma relação Positiva Quais são as elasticidades De renda E preço cruzado Da demanda A gente também Vai ver aqui Para frente Beleza Vamos embora Elasticidade Do preço Da demanda A variação percentual Por isso que a gente divide Pela quantidade inicial Vocês vão ver aqui E no slide vai mostrar Que Indo e voltando do ponto Você vai obter Elasticidades diferentes Então em vez de dividir Pela quantidade inicial A gente vai dividir Pela média Dos dois valores Pela média Da quantidade final E da inicial Então vai ser Em vez de Delta Delta Q Sobre Q inicial Vai ser Delta Q Sobre Mi Ou média De Q Então vai ser Quantidade final Mais inicial Sobre 2 Vai ficar assim Vou colocar até A fórmula arquiteto Para vocês não entenderem Vai ser Elasticidade Só vou colocar um E Porque eu estou com a premissa Vai ser Q final Menos Q inicial Sobre Opa Ué A barra não está indo Bugou agora O teclado Ele começa Foda Sobre Sobre O Q O Q não Sobre o Q Final Mais O Q Inicial Tudo isso Sobre 2 Sobre Aí vai aplicar A mesma regra Para o preço 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 Menos Preço Inicial Sobre O Preço Final Mais Inicial Sobre 2 Sobre 2 Legal Todos esses parênteses Para vocês terem uma ideia De o que você faz primeiro De cada operação De cada operação Tá legal Ou delta P Sobre Delta Q Sobre Mi Q Sobre Delta P Sobre Mi P Mi é a letra grega Que a gente representa a média Tá Esse seria o método Método do ponto médio Inicialmente Ele vai ensinar Sem o método do ponto médio Elasticidade de preços Da demanda Média O quanto a quantidade Demandada Responde a mudança No preço Entre as palavras Mede a sensibilidade Do preço Da demanda Que é o que a gente falou Lá atrás Variação percentual Na quantidade demandada Sobre variação No percentual No preço E aqui tem os gráficos Parecidos Que a gente falou agora Preço aumenta em 10% Que cai Em 15% Uma demanda elástica 1,5 Aqui ó 1,5 Tá certo Muito parecido Com a brincadeirinha Que a gente fez No pente Deixa eu só ver aqui Ah não Ele vai mostrar tudo Não, tá certo Junto com a curva da demanda O preço e a quantidade Se movem em direções opostas Por isso que a elasticidade Se a gente não colocar em módulo A elasticidade da demanda Fica negativa Com exceção dos bens de Giffen Que tem a curva de demanda ascendente Certo Então no caso da curva de demanda Descendente Ou a quantidade demandada Vai ser A variação Na quantidade demandada Vai ser negativa Ou a variação no preço Vai ser negativa Então se a gente não Manter com o módulo Esperando só receber A distância percorrida A elasticidade vai dar negativa Então a gente coloca em módulo Nesse caso Porque a gente quer achar Se a demanda é elástica Inelástica Ou de elasticidade unitária Que seria mudanças proporcionais Tanto no preço quanto na quantidade demandada Como eles estão em direções opostas Como eles estão em direções opostas O resultado do negativo Coloca em módulo Fica positivo Aí se for menor que 1 A sensibilidade vai ser pouca A distância percorrida na quantidade Em relação ao preço Vai ser pouca E aí a demanda vai ser inelástica Se for igual a 1 Vai ser elasticidade unitária Então a mudança na quantidade Vai ser proporcional A mudança que teve no preço E se ela for elástica Ela vai responder Mais do que proporcional A mudança no preço Tá bom? Como a gente viu lá no gráfico Que eu desenhei Iremos remover o sinal de menos Relatado de elasticidade Como números positivos Por quê? Porque a gente quer saber O quão sensível A variação na quantidade demandada é Em relação ao preço Tá bom? Vamos lá Método padrão Valor final menos inicial Sobre inicial Vezes 100 Para achar em porcentagem Tá? Mas como a gente vai dividir Pelo outro também Que vai estar Vezes 100% Então a gente não vai ter Esse problema De ter que deixar Em porcentagem retinho A gente pode deixar Em decimal mesmo Que o coeficiente Da elasticidade Vai dar igual Tá bom? Método padrão Método padrão fornece Respostas diferentes Dependendo de onde você começa E aqui ele faz os cálculos Tá vendo? Aqui vai dar Se você for do ponto A para B Vai dar 1,33 Se for do ponto B Para A Vai dar 2,5 Vai dar 2,5 Então como esses valores São diferentes A gente utiliza o método Do ponto médio Que eu ensinei agora há pouco Final menos inicial Sobre a média Tá certo? E aqui eu vou fazer Outro desenho No peixe Para ficar fácil Para vocês entenderem Que é o seguinte Eu vou desenhar Um ponto médio Padrãozão Cara 8,9,10 Nossa Essa Reta torta 8,9,10 9 está no meio De 8,10 Como que a gente Acha esse ponto Fingindo que a gente Não tem esse 9 Troca esse 9 por X 10 mais 8 Sobre a quantidade De termos Que é 2 10 e 8 Certo? 10 mais 8 18 Sobre 2,9 A gente acha o ponto médio Fazendo a média Tá bom? Então por isso Que eu cheguei lá Naquela Aquela fórmula Foda Que a elasticidade É Delta Q Sobre Mi Eu vou usar a letra U Aqui porque Eu não vou ficar procurando Letra grega Sobre Sobre Mi Q Tudo isso Sobre Delta P Sobre Mi P Tá legal? E assim que você faz Pelo método Do ponto médio Não importa qual é o valor que você usa no início e qual a final Você obter tem o mesmo resultado Beleza? E Tá Aí aqui você faz pelo ponto médio 200 mais 250 Sobre 2 dá 225 Que é o ponto que tá no meio dos dois Vezes 100% Que não precisa porque vai cancelar com 100% de baixo Na verdade esse filha da puta Ele fez Ele fez primeiro o preço e depois a quantidade O certo é fazer a primeira quantidade Porque vai em cima e depois o preço Tá? Então seria Esse daqui corta com esse daqui Foda, né? Enfim Aí vai dar 40 Ou 0,4 Sobre 22,5 Ou 0,222 Né? E aí o total vai dar 1,8 É sempre bom você colocar Se você colocar como decimal Você colocar 3 casas Porque aí você aproxima mais Tá bom? Porque o arredondamento pode ser muito grande Você pode obter um resultado muito diferente Um coeficiente aqui da elasticidade Como calcular uma elasticidade E aqui ele vai dar Uma diferença, né? Das quantidades demandadas Para quartos de hotel Se o preço é pá 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 Quantidade é pá 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 Se o preço é pá 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 Quantidade é pá 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 Depende de que ponto você quer ir Se é desse ponto pra esse Ou se é desse ponto pra esse Né? Você vai pegar a variação aqui Tá? Ele vai fazer aqui embaixo também, né? Uma variação Então ele foi Desse ponto pra esse Tá certo? Sobre a variação no preço 50 sobre 25 Dá 2 É uma demanda elástica Beleza? Por quê? Porque é maior que 1 E é módulo, né? Pra não ficar negativo Nesse caso Em vez de colocar em módulo O que ele fez? Ele colocou o valor maior Em ambos os casos Primeiro e depois o valor menor Né? Mas Correto é você fazer A variação do jeito que ela é Né? Varei o preço pra O preço diminuiu A demanda aumentou Então aqui é 3 mil Aqui é 5 mil, né? E aqui vai ficar menos É Meio por cento E aqui vai ficar em módulo Vai dar 2 de qualquer forma, né? Só fazendo esses pontos aqui Pra não Pra você calcular do jeito certo E não ficar fazendo o valor maior pro menor E fazendo errado É importante você fazer certo Então o que o meu professor ele faz? E aí eu vou pedir pra vocês fazerem também A quantidade final você anotar Quantidade inicial você anotar Preço final você anotar Preço inicial você anotar Tá certo? E aí você fazer a fórmula à mão Eu acho que eu tenho inclusive um slide bem aqui Deixa eu ver aqui Terceiro semestre Micro Indicadores Deixa eu ver se eu tenho algum aqui Anotações Aula 27 de agosto Acho que foi a última aula Não, essa daqui é mais na parte de estatística Deixa eu ver se eu tenho a aula Tá aqui Aula por meio de empresas 31, 28, 31 Não, essa daqui é a apresentação da Silene Deixa eu ver se tem outra Aula 20 de agosto Será? Consciente Vou ter que baixar a aula dele, velho Que merda Mano, eu tô quase baixando a aula, velho Na moralzinha, velho Não vai dar muito trabalho Vai quebrar a filidez da minha aula aqui Tá Eu vou escrever no PEN de foda-se Pra ficar mais intuitivo E vocês não ficarem perdidos Com a mãozinha complexa Você vai ter a divisão maior aqui Você vai ter a diferença aqui E você vai ter A média aqui Então aqui vai ser QF mais QI Sobre 2 E aqui você vai ter QF menos QI E aí você vai montar a tabelinha no meu professor aqui Vai colocar QF igual Aí o valor de QF QI igual Aí o valor de QI Pra você saber de onde você tá indo E onde você tá Voltando QF menos QI E aí você vai substituir as quantidades aqui E o preço, cara A mesma coisa QF Prato feito Menos QI Ou QF P0 como você preferir Sobre 2 Então Então você vai substituir as quantidades Substituir Faz quantidade primeiro Substituir aqui Substituir aqui E eu fui burro aqui Porque Eu sou Mungol Retardado mental Sobre PF Mais PI Sobre 2 Já tava fazendo errado Por isso que a tensão Gente É muito importante Quando você tá fazendo Esses cálculos Tá Por isso que tem a formulazinha aqui Pra você entender Mi é média Tá bom Você aprende isso em estatística Delta é variação Então é um menos o outro Né Média É a soma dos termos Sobre a quantidade de termos Né Então esse aí Um mais o outro Sobre 2 Tá bom Então é Sempre lembra Sempre desenhe isso daqui Por quê? Porque vai te ajudar Né E também olha a forma Sempre pra você não se perder Tem que ter muito cuidado Porque se você não prestar atenção Vai dar merda Tá bom Tem exercícios aí Que eu passei no livro E tem alguns exercícios Do meu professor Que eu quero Repassar com vocês Depois talvez na próxima aula Ou fazer Quando a gente for aprofundar Na parte do cálculo Tá bom Não é Não é nada de outro mundo É só pra você se achar E não se perder Tá bom Por isso que eu falei aqui No começo do vídeo Que Eu tive falta de atenção No cálculo de custos de oportunidade E a maneira que eu Que eu expunho as variáveis Estava errada Porque Levava a confusão E eu mostrei a certa Também coloquei na descrição Tá certo? Eu também Eu vou começar a disponibilizar Também os Os Cáculos Que o meu professor fez Pra vocês também Terem base E não só ficarem Fazendo Fazendo os exercícios Do Banco Utilizando o livro E depois olhando Na resposta Eu vou fazer alguns Alguns com você Depois também Tá legal? Mas só pra vocês terem Uma ideia aqui De como funciona E Como que vocês vão fazer Cada exercício Aqui vai ser a colinha De vocês Isso daqui Tá cara? Colinha Importante Tá bom? Sempre ficar de olho Nisso daqui Tá legal? Faz Um de cada vez Não pega a calculadora científica Joga tudo Os bagulhinhos Entre parênteses E foda-se Faz Parte por parte Pra você entender Tá ligado? Vai dar negativo aqui Ou Ou no preço Vai Porque Demanda É descendente Tá legal? Menos que seja um Bem de Giffin Ela vai ser ascendente Ou se for uma Elasticidade preço cruzada De Bens Substitutos Né? Porque Vocês vão ver porquê Conceitualmente Tá bom? Então elasticidade Preço da demanda Aqui Fez o cálculo Eu dei a colinha pra vocês Preço em ambos Os bens Aumentam em 20% Pra qual A quantidade demandada Cai mais E porquê? É Deixa eu ver aqui Pro que for mais Quantidade demandada Cai mais Do que for mais elástico Porque A demanda Vai ser mais sensível A mudanças No preço Tá bom? Serial matinal Tem substitutos próximos Se ele tem substitutos próximos Mas é mais elástico A quantidade demandada Cai mais Então os compradores Podem facilmente Trocar Se os preços subirem Protetores solares Não possuem substitutos próximos Mas em elástico Vai cair menos Então Provavelmente Não comprariam muito menos Se o preço aumentar Eles são Elasticidade é maior Quando substitutos próximos Estão disponíveis Então Uma das coisas Que afetam A elasticidade São substitutos Né? Isso também tem a ver Com a questão Da concorrência perfeita Na construção Neoclássica Produto homogêneo Então a demanda Da firma É infinitamente elástica Beleza? Vamos lá Ou seja Ela vai ser totalmente horizontal A intuição Que vocês podem pegar Disso daqui É que A demanda Que for mais inelástica Vai parecer com um I Ou seja Vai ser mais vertical E a demanda Que for mais elástica Ela vai parecer Um elástico Esticando Vai ser mais horizontal Legal? A intuição Que vocês podem usar Do gráfico Né? Blue jeans Versus roupas Isso daqui é importante Também Porque é a definição Do produto Isso daqui É bom pra você pegar Por exemplo A falácia Da saúde pública O cara vai chegar E vai falar Ah, a saúde é um bem essencial Então a demanda É mais inelástica É Não é por isso É porque você Tá falando Em lato senso Saúde como um tudo E aqui a gente vai ver Nesse slide Eu vou explicar pra vocês Que o ato senso Ou seja Na excepção lata Na excepção ampla Do bem Ele não tem substituto Próximo Porque você tá falando De um tipo de bem Como um todo Por exemplo Roupas Né? Agora as pessoas Que procuram serviço de saúde Não procuram por saúde Mas procuram relacionado Ao tipo de enfermidade Que ela tem Então Ela pode procurar Um tipo de cirurgia Específica Em um hospital A ou B Tá certo? Por quê? Porque existe Um Um bem Que substitui Aquele uso Né? Você pode até pensar Que é uma Que é uma cirurgia Homogênea Então Não tem uma substituta Por exemplo Como cereal E waffles Né? Mas Você pode optar Pela firma A Ou seja Pelo hospital A Pelo hospital São Cristóvão Ou pelo hospital SEMA Ou você pode ir No Albert Einstein Ou você pode ir No No Villa-Lobos Aqui da Moca Que é Que é bem mais barato Que um Albert Einstein Dependendo se ele Tivesse especialidade Né? Porque alguns são Pronto-socorro Isso aqui Mas Enfim Eles tem especialidades Diferentes Mas você pode ir No Albert Einstein Que é Fudido De Pra Classear Pra cima Ou você pode ir Num Num hospital Mais acessível Né? Então Você não procura Por saúde No sentido Amplo Da palavra Mas você Procura Por um serviço Específico Pro seu problema E só quando você Tiver doente Quer dizer Isso muda também Né? De acordo com Um plano de saúde A gente também Vai modelar isso Mais pra frente Tá? Mas você não procura Saúde como um todo Mas procura O seu problema Específico Geralmente Quando você Tá em fogo Tá bom? Os preços Para ambos Os bens Aumentam em 20% Para qual cai mais? Ela vai cair mais Para blue jeans Porque você pode Buscar outro tipo De calça Ou jeans Ou outra cor de jeans Ou Blue jeans De outra marca Entende? Para um bem Finamente definido Como blue jeans Ou seja Mais específico Há muitos Substitutos Sarja Shorts Sungas Jeans De outra cor Blue jeans De outra marca Há poucos Substitutos Para bens Definidos Amplamente Por isso Por isso A questão Saúde Saúde como um todo É definida Amplamente Não é porque É uma necessidade Mas é porque Você definiu Ela amplamente Certo? Mas eles Focam no fato De ser uma necessidade Mas não é Exatamente por isso Que ela é mais Inelástica Não há muitos Substitutos Para roupas A não ser Viver numa colônia Nudista Genial Genial Simplesmente Genial E são A elasticidade Do preço É maior Para bens Finalmente Definidos Para os que São amplamente Definidos Cara Isso daqui Eu acho Muito legal E Eu não vejo Muito em outros Livros Textos Ainda não li O pindique inteiro Para dizer Que no pindique Não tem Mas A definição Do bem É foda Realmente É um negócio Que a gente Tem que pontuar Beleza Insulina X cruzeiros No calibre Nossa Insulina Exemplo clássico Que dá em economia É a questão De ser necessidade Cruzeiro no Caribe Obviamente É um luxo Tá certo É um consumo Mais supérfluo É mais elástico Insulina Não existe substituto Para insulina Insulina Ou você compra Ou você morre Basicamente Se eu tenho diabetes Inclusive Eu estou ficando Preocupado Eu tenho histórico Na família E eu estou com uma Uma alergia Na mão direita Uma alergia Feia Quando é assimétrico Assim Geralmente Se suspeita De diabetes Vou ter que Visitar o dermatologista Mas não vem ao caso Para qual bem A quantidade demandada Cai mais Por quê? Para milhões de diabéticos A insulina É uma necessidade Óbvio Se ele não tomar insulina Ele não vai Não vai digerir o açúcar Claro que tem Dois tipos diferentes De diabetes Mas ele não vai digerir o açúcar Ele morre Fica sem energia Um aumento Seu preço Calça pouco Nenhuma diminuição Na demanda Porque o médico Vai receitar Uma quantidade Definida Ele vai comprar Com receita Não vai mudar Ele vai ter que Comprar do mesmo jeito Mesmo que ele Tenha que mover O consumo De outros bens Para comprar Mais insulina Não importa A demanda É inelástica Cruzeiro É um luxo Não é uma necessidade É um bem supérfluo Especialmente Algumas pessoas Não irão comprá-los Por exemplo Se você taxar Bens de luxo Querendo fuder Os ricos Os ricos Simplesmente Vão parar De consumir Aquele bem Eu vou consumir Numa quantidade Menor Você vai fuder O produtor Você não vai fuder O consumidor ricaço Entende? A elasticidade De preços É maior Para o luxo Do que para necessidades Beleza? Curto e longo prazo Isso daqui é muito legal Gasolina Eu acho que é o melhor Melhor Exemplo Porque aqui você vai estar tratando Tanto bem Substitutos Quanto complementares O carro e a gasolina Ou melhor Carro e combustível São complementares E os combustíveis Entre si São substitutos E um aumento No preço De um Vai elevar Vai elevar A demanda Pelo substituto E pelo complementar Que é compatível Com esse substituto Ou seja Carro flex Carro Carro Híbrido de bateria E combustível Carro flex De gás natural Eu acho que eu cheguei A fazer todos esses comentários Em um outro vídeo Então o carro Que é um complemento O bem O carro E os combustíveis São complementos E os combustíveis Concorrentes Entre si São substitutos Entre si Como gasolina Álcool Bateria Bateria No caso de carro elétrico Ou híbrido Você pensa no Tesla Por exemplo E gás natural Todas essas formas De combustíveis Competem entre si E o carro E as formas De carro Diferentes Que aceitam Tipos de combustíveis Diferentes Podem mudar De acordo com as mudanças Nos hábitos de consumo Tá certo? Mas como você tem que mudar O carro como um todo No curto prazo É mais difícil As pessoas mudarem Os hábitos Tanto de direção Quanto de comprar Um carro novo Então A demanda Pelo combustível Tende a ser Mais inelástica No curto prazo Porque é mais difícil De você mudar os hábitos E comprar um carro De tipo diferente Que aceita combustíveis Diferentes No curto prazo Já que o custo De trocar um carro É maior Né? E no longo prazo Você tem uma tendência A mudar de carro A mudar os hábitos De locomoção O cara pode pegar Transporte coletivo Ou comprar um carro Híbrido Comprar Entende? Mudar os hábitos De consumo dele É mais fácil No longo prazo Porque no curto prazo Então a demanda Tende a ser mais elástica No longo prazo Por conta disso Né? Porque não há muito O que as pessoas Podem fazer no curto prazo Além de andar de ônibus Ou pegar carona Ou usar menos o carro Sei lá Morar mais próximo do trabalho Mas ainda assim Você teria o custo De trocar de apartamento Então no curto prazo É menos viável A longo prazo As pessoas podem comprar Carros menores Se sentir mais próximos Ao trabalho Não só Consumir carro Trocar por carros Menores Como Aquilo que eu falei Carros híbridos E outros formatos De carro Que usam outros tipos De combustível Tá bom? Elasticidade de preço É maior a longo prazo Do que a curto prazo Tá vendo como Todos os conceitos Se conectam Tipos de bens Que eu tava falando Substituto O uso de um Substitui do outro Complemento A satisfação melhora Ou você só pode usar Com complemento Por exemplo Você só pode usar Um automóvel Utilizando o que? Combustível Senão você não consegue nem usar É um complemento Assim Essencial Sem o qual você não pode usar o carro Por exemplo Certo? Eletrônicos E Energia elétrica Né? Complementares Esse tipo de coisa Tá bom? Vamos lá Determinantes da elasticidade Um resumo, né? Elasticidade depende do que? Extensão Dos substitutos Ou seja Existência de substitutos Esse sempre é o mais importante Mais pontuado Se ele é necessidade ou luxo Definição Isso é muito importante Muito importante E o horizonte de tempo Que a gente falou agora Inclinação Tá relacionada A elasticidade Né? Ela é determinada Pela elasticidade Quanto mais inelástica Mais vertical A inclinação Quanto mais elástica Mais horizontal A inclinação Se ela for elasticidade unitária Ela A variação na quantidade É equivalente Proporcional A variação no preço Se a demanda é elástica A variação na quantidade É mais que proporcional A variação no preço E quando ela for inelástica Ela é menos que proporcional Varia muito pouco Em relação ao preço No caso da demanda É inversamente proporcional Por causa da lei Do demanda Se a terexpare A quantidade demandada Varia negativamente Em relação ao preço Então Por isso que a inclinação É pra baixo E a elasticidade Sem você colocar O módulo É negativa Tá certo E aqui Regra aproximada Quanto mais reta a curva É o que eu acabei de falar Quanto mais reta Maior a elasticidade Ou seja Quanto mais horizontal Maior a elasticidade Quanto mais íngreme Ou vertical Menor a elasticidade Só lembrar Que se ela for mais inelástica Parece um izinho Cinco classificações Diferentes Das curvas de demanda Elasticidade Variação por cento É o que eu falei Inelástica Aproxima mais do zero Perfeitamente inelástica É zero Não varia nada Q é Q barra Nem Q é um Q é fixo Também É um I Igual ao desenho Não varia só no preço Que não dá nada Relativamente inelástica Muda pouco Em inelástica Muda pouco Tá vendo? Mudou muito o preço Mudou pouco a quantidade Relativamente íngreme Menor que um Mas não chega a ser zero Menor que um Em módulo Por quê? Porque a gente quer saber a distância Enquanto ela varia E não se ela é negativa Ou positiva Porque a gente sabe Que pela lei da demanda A menos que seja um Bend-Miffen Ela é Negativa Elasticidade unitária Elasticidade unitária O quê? Elasticidade igual a 1 Então é proporcional Mudou? Mudou igual É isso 10, 10 Tá vendo? Muda igual Quantidade de 10 Preciso 10 Aqui elástica Mais que proporcional Ou seja É maior que o numerador Tá vendo? Mudou um pouquinho o preço Mudou muito a quantidade Viu? Maior que 1 Elasticidade Perfeitamente elástica Elasticidade infinita Aqui não tem o que dizer Aqui a elasticidade É infinita Simplesmente infinita Qualquer ponto abaixo De preço É price taker Que a gente fala Que a firma É price taker Porque demanda da firma Não concorresse perfeita É perfeitamente elástica Esse preço acabou Não tem conversa Nem pra cima Nem pra baixo Tá bom? Acho que aqui seria infinita E aqui seria zero Se não me falha a memória Acredito que sim Eu sempre me confundo Mas assim É price taker Ele tem que pegar esse preço Foda-se Ele é obrigado a pegar esse preço Se ele é obrigado a pegar esse preço Qualquer um aqui É zero Então Vamos lá Porque se a gente fala Que na concorrência perfeita Tem tantos compradores E vendedores Que nem comprador Nem vendedor Tem influência individual No preço Na construção No clássico Claro Então nesse caso Ele não poderia fazer nada mesmo Ele é price taker E ele tem que obedecer E ficar quieto É isso Elasticidade no mundo real Ovos Não tem substituto próximo Assistência à saúde Healthcare Definição ampla Como a gente falou Arroz Arroz não tem mesmo substituto Talvez tipos diferentes de arroz Arroz lato senso não Habitação Também Definição ampla Carne bovina É uma definição ampla Mas não tão ampla Ela pode ser substituída Por carne de frango Ou carne de porco Refeições em restaurante Por isso que ela é elástica Aqui Já é maior que um Refeições em restaurante Pode ter refeição em casa Então Elástica Mountain Dew Que é um refrigerante Galera aí que joga Overwatch Já deve ter visto Algum Maybe Rap americano De joguinho Que fala do Mountain Dew Marca específica Definição específica Elasticidade maior Elasticidade é uma curva da demanda linear Você está vendo que a curva da demanda linear Ou uma demanda linear Para falar mais fácil Ela tem elasticidade diferentes Em pontos diferentes Aqui você vê que a elasticidade vai ficando maior Mais próximo aqui é o eixo Y A elasticidade vai ficando maior Então a elasticidade aqui Ela é descendente A gente está vendo Talvez pelo princípio da utilidade marginal Porque aí vai diminuindo o preço Vai consumindo cada vez mais Aí a variação do preço é menor Posso estar viajando Porque isso daqui eu estou fazendo uma leitura bem por cima Por isso que a gente utiliza o método ponto médio Porque de um ponto em relação ao outro A elasticidade é diferente Elasticidade do preço e renda total Continuando o nosso cenário Se você aumentar o seu preço De 200 para 150 Seu rendimento aumentaria ou cairia Então a gente está falando o que? Dos gastos dos consumidores Como um todo E a receita da empresa Porque ele usa rendimento Mas é melhor a gente falar receita No caso da empresa Receita ou gastos dos consumidores P vezes Q Que é aquilo que eu falei Da área do retângulo Xx, Xy, P vezes Q Forma um retângulozinho O aumento no preço tem dois efeitos significativos No rendimento Maior P significa mais rendimento Cada unidade para vender Tá certo? Então cada unidade que você vende Te dá um rendimento maior Com preço maior Mas você vende menos unidades Pela lei da demanda Ah, aqui ó Beleza? Qual dos dois efeitos é maior? Depende da elasticidade Precisa da demanda O slide já tem tudo o que eu ia falar Então Varação percentual Rendimento P vezes Q Se a demanda é elástica Como a gente viu Se a demanda é elástica Um aumento no preço Leva uma diminuição da quantidade Então não vale a pena Não vai aumentar a receita Mudança em Q Maior que mudança em P Queda no rendimento É maior que aumento no rendimento Então rendimento cai Aceita cai Como a gente viu O retângulozinho era menor Se a demanda é inelástica A gente viu até No exemplo extremo De perfeitamente inelástica O que acontece com o retângulozinho Voa Então a receita vai aumentando Então se ela for inelástica Mesmo se ela for só relativamente inelástica O que vai acontecer? Aumenta o preço O que vai acontecer com a receita? Vai aumentar Beleza? A mudança percentual em Q Vai ser menor que a mudança percentual em P Então vai ser melhor O rendimento vai aumentar Mais do que compensa O aumento no preço Mais do que compensa O aumento ou a diminuição na quantidade E o nosso exemplo Suponha que Q somente cai Para 10 ao invés de 8 Quando você aumenta o preço Para 250 As farmácias aumentam o preço E o salino O gasto total dos clientes Aumenta ou cai Aumenta Porque a quantidade vai se mantendo alterada Porque é uma necessidade vital Resultado de uma guerra tarifas O preço de um cruzeiro de luxo Cai em 20% O preço cai Então o que vai acontecer? A receita vai aumentar Porque as pessoas A demanda pelo bem de luxo vai aumentar Né? Gasto aumenta A demanda inelástica Certamos O rendimento aumenta Porque É um bem de luxo A demanda é elástica Né? É... Aplicação, né? Isso que é legal A gente não fica só na teoria Política de proibição às drogas Diminui Ou aumenta Os crimes relacionados às drogas O efeito colateral É o crime Muitas vezes se tornam criminosos Para financiar os hábitos Pensando aí Num viciado em crack Por exemplo Ó a Agatha Falando para a gente criar uma Um canal do YouTube Sobre música Cheio o máximo Cheio de projetos Os caras estão me chamando Para tudo, né? O Endo está me chamando A Agatha está me chamando Vamos ver se eu vou ter tempo, né? Para tudo isso Meus amigos estão me chamando Para 40 coisas diferentes Eu estou animado Tá? Eu estou animado Eu não estou puto com vocês Estou animado Estou felizasso Que a gente está fazendo Várias coisas legais Mas calma Vamos gerenciar o tempo Melhor até fazer uma agenda aqui Porque é foda, cara Que foda Estou sendo altamente demandado Por todos os lados Examinamos Duas políticas projetadas Para reduzir o uso De drogas ilegais E ver que efeitos Tem crime relacionado à droga Chapeuzinho só, cê gai Se eu sei A galera da ética Já vai chegar e falar Não, mas isso aqui É alta propriedade Calma, calma Eu sei, eu sei A gente tem que estudar Tá bom? Expositivo Lembra o que eu falei Na primeira aula? É expositivo Para simplificar Presumimos que o valor total Em dólar Para crimes relacionados A droga É igual ao gasto total Em drogas Simplify assumption Vamos fingir Que todo maconheiro É igual viciado Em crack Rouba pra manter o vício Só pra ilustrar A demanda para drogas ilegais É inelástica Devido a problemas de vício Então a gente vê aqui Que interdição O que é interdição? Interdição Tá afim de que é Sei lá É o BOP Descendo porrada Em traficante Tá ligado? Pensa no filme Tropa de elite Vai reduzir a oferta Desloca pra Esquerda Então S1 vai pra S2 Mantendo a demanda inalterada Demanda inelástica Você vai ver que o Triângulozinho aqui É o que? É maior Certo? Porque a variação Pra baixo daqui É mais do que compensada Pela variação Positiva do preço Pela redução da oferta O princípio da utilidade marginal Relativamente mais escasso O que acontece com o valor econômico E a disposição a pagar Decola Então O que acontece com o rendimento Do vagabundo? Vai aumentar Tá certo? Então como demanda para drogas ilegais Emelástica P aumenta proporcionalmente Mais do que Que cai Então aumenta mais Que proporcionalmente O aumento no gasto total em drogas E crime relacionado a desindrogas No caso da educação Vamos ser bem Conto de fadas E achar que Quem fez ProERD Não utiliza O Não utiliza O O caralho O diploma do ProERD Pra enrolar o baseado Vamos fingir que A educação Maravilhosa Vai funcionar 100% Então vai reduzir a demanda Imaginando alguma medida Que reduz a demanda Se reduzir a demanda Deslocar a demanda O que acontece? Mantendo a oferta inalterada O que acontece? Olha o tamanho Olha o tamanho Da receita Menor Tá certo? Os dois caem Quantidade cai Preço cai porque Tem menos pessoas demandando Certo? Menor valor Menor avaliação do mercado Preço cai Quantidade cai Traficante toma no cu Seria Ia falar até o melhor dos mundos Mas isso daí já é um julgamento moral Não pode ser um julgamento ético É um julgamento moral Que maconheiro vai morrer antes do Natal Brincadeira Meus amigos Eu tenho muito amigo aí Que curte uma marola Mas É verdade Maconheiro né gente 34 Elasticidade Preço Da oferta É o mesmo O mesmo princípio da demanda Só que ela vai ser positiva sempre A gente não precisa É Nem deixar em módulo né Porque Lei da oferta O que que acontece? O preço aumenta É mais lucrativo Se espera uma maior receita Se oferta mais Claro que tem as limitações de bem de capital Mas a gente pode pensar Em novas firmas entrando no mercado De repente Se não tiver muita barreira de entrada Geralmente por custo fixo alto Vantagem competitiva de De custo Geralmente causado por regulamentação Mas assim Considerando Um mercado que não tenha barreiras de entrada Mais firmas também podem Estar produzindo Aquele Determinado bem Então Como o preço Torna as receitas das empresas Mais atrativas Pela lei da oferta O que que vai acontecer? As firmas vão achar mais vantajoso Obviamente Tá Ofertando mais daquele bem Que empurrar o preço de volta pra baixo Pelo aumento na quantidade Né Então Isso é a lei da oferta Né Elasticidade de preço da demanda Mede a sensibilidade da oferta Em relação ao preço E o quanto a Quantidade demandada É Varia proporcionalmente ao preço No mesmo sentido Até de sinal Se o preço diminui A quantidade de ofertado diminui Aí os dois sinais negativos Se cancelam Elasticidade positiva Né Se aumenta A quantidade de ofertado Também vai aumentar É No mesmo sentido Então Pra onde o preço for A quantidade ofertada vai Por isso que ela é uma curva ascendente Tá bom? Termos leigos Mede a sensibilidade De preço da demanda Dos vendedores Porra mano Eu falo isso Pra Por definição Tá me chamando de leigo Caralho Novamente Use o método Do ponto médio Porque tem a diferença De indo Voltando De um ponto Né Aqui ó Aumentou um pouquinho Oito por cento Aumentou dezesseis O que que acontece? Elástica né Que é mais do que proporcional É o dobro Né Nesse caso Aqui ó O dobro Elástica Nesse caso Inclinação É a elasticidade Determina A inclinação Né Regra aproximada Quanto mais reta a curva Maior a elasticidade Quanto mais íngred Quanto mais Vertical Menor a elasticidade Cinco classificações Né Perfeitamente inelástico Vamos dar um exemplo Pra Pra vocês entenderem melhor Por exemplo Assentos De um campo de futebol Pra um Pra um show Pra um Pra um jogo Pode ser De qualquer esporte Porque você tem Um número definido De assentos Você não pode vender Mais do que Cabe de pessoas Dentro desse Dentro desse estádio Dentro desse campo Tá certo? Por quê? Porque tem um número definido Você não consegue aumentar A oferta Né É aquilo Saca? Independente do quanto O preço varie A oferta é a mesma Eu não tenho o que fazer Não tenho o que fazer Mágica Né Escanso é isso Inelástico Relativamente inelástico Vamos dar um exemplo Também Inelástico É a mesma coisa Preço varia bastante Quantidade varia pouco Como a gente já viu Os mesmos coeficientes Né Pra medir Então Concentualmente é a mesma coisa Eu não vou ficar sendo redundante Eu vou dar alguns exemplos práticos Pra vocês entenderem Por exemplo Oferta no curto prazo Visto que Oferta de qualquer bem No curto prazo De qualquer Eu tô sendo Tô sendo bem ousado Mas no curto prazo A oferta dos bens Tende a ser mais inelástica Por conta Das limitações de produção A gente vai ver isso Daqui pra frente Porque você não pode mudar A planta de produção No curto prazo A gente também vai entender Isso melhor Em custos de produção Você só pode Mexer num fator variável No curto prazo Que é o trabalho E ele tem produtividade Marginal decrescente Então a oferta no curto prazo Ela tende a ser mais limitada Devido a esses fatores E imaginando também Que menos firmas Vão entrar no curto prazo Do que no longo prazo É isso É um exemplo Vocês podem ter De uma oferta relativamente Inelástica Elasticidade unitária Proporcional Curva intermediária Pensar no proporcional Não Não estou criativo Nesse Mas enfim Proporcional Muda igual Na mesma proporção Então A relação fracionária Que dá Elástica Relativamente elástica Pode pensar Em uma oferta De longo prazo Você deixa mais orientado Ao capital Ao output da empresa O quezinho aumenta O que acontece Quanto mais Maior for o preço Mais do que proporcional Aumenta a quantidade De cortado Elástica Perfeitamente elástica Seria o melhor dos mundos Ia Poder aumentar infinitamente A quantidade Qual que é preço Mas acho realmente difícil A gente ter uma curva De oferta horizontal Nesse caso Na vida real Até por conta Das limitações Da escassez Mas Hipoteticamente Seria Assim Ou ser determinantes Quanto mais fácil É para os vendedores Mudarem a quantidade Que produzem Isso é Tautológico Maior é A elasticidade Do preço da oferta Exemplo A oferta da propriedade A beira-mar É mais difícil De variar Por quê? Porque Porra Não dá para você Aumentar a quantidade De Propriedade De Propriedade De móveis A beira-mar Existe um limite Para quando você pode Construir A menos elástica Oferta de carro novo Você pode ficar Produzindo carro novo Não é Não tem uma limitação Física Tão grande Quanto De propriedades A beira-mar Que é algo Extremamente específico Que é algo Que Não dá para Você magicamente Aumentar A quantidade De regiões A beira-mar Para você Construir mais propriedades A beira-mar Digamos assim Você não é Deus Digamos assim Para muitos bens A elasticidade De preço da oferta É maior a longo prazo Do que a curto prazo Eu expliquei por que Porque você não pode Mudar de planta Porque no longo prazo As empresas Podem construir Novas fábricas Novas empresas Podem entrar no mercado Porque na microeconomia Na corrente perfeita A gente Fala que só no longo prazo Que mais empresas Vão entrar no mercado Enfim Então por conta disso Por conta de todos Esses fatores No longo prazo A oferta Vai se comportar Parecido com a demanda Em relação à elasticidade A elasticidade Tem que ser maior No longo prazo Beleza? Legal A gente Já falou disso daqui O crescimento da população Causa que a demanda De ambos bens Dobra Aumenta a quantidade De Número de compradores Cada preço A quantidade demandada Dobra Para qual produto O preço Mudará mais? O preço Vai mudar mais Pera aí Calma aí Para a demanda Que for mais inelástica O preço vai mudar Vai mudar mais Óbvio Porque dobra Mas a outra É mais sensível No caso A mais inelástica Do Beira Mar Ela vai ter uma variação De preço menor Porque Calma A gente está falando Da oferta Ser inelástica Tem que prestar atenção Nessas coisas Senão a gente vai fazer Merda de novo Igual no outro vídeo O preço Vai mudar mais Ah gente Estou fazendo gráfico Calma Com oferta Foda Eu vou ter que fazer o gráfico Não tem jeito Tem que fazer O porra do gráfico Será que ele fez o gráfico Aqui embaixo Se ele fez o gráfico Eu não vou ficar Sem dúvida Ah Ele fez o gráfico Propriedade A beira mar O que acontece Aqui ó A oferta É mais inelástica Deslocou Dobrou a demanda Tá certo Como a oferta É mais inelástica Relativamente mais escasso Então Prestei uma variação grande Em relação A pequena variação Na quantidade Do equilíbrio Muita demanda Tem mais impacto No preço Do que na quantidade Tá certo Porque não tem A quantidade do equilíbrio Não aumenta muito Por causa da inelasticidade Da curva de oferta E aí O caso oposto Também vai ser O contrário Porque como A oferta Também vai aumentar Bastante O preço vai variar menos Né E a quantidade Vai variar mais Aqui A prova Do que eu falei Certo Isso aí Elasticidade Pode variar Normal Mesma coisa Que acontecia Na reta Aqui né A curva Da oferta A outra era Da demanda A elasticidade Renda Elasticidade A gente falou De elasticidade Preço cruzado Eu acho que tem Elasticidade Preço cruzado Tem Tem Beleza Porque isso daqui Tem a ver com os bens relacionados Isso daqui é importante Mas vamos lá Elasticidade Renda Da demanda Ou EYB Que seja A variação A resposta Da quantidade De demanda Em relação A mudança Na renda Ela é proporcional Porque Por causa do que a gente desenhou Lá da última vez Que eu puxei Dei uma antecipada Em teoria Do consumidor O que acontece Com aquela linha De restrição Orçamentária Quando a renda aumenta Ela pode alcançar Uma curva de indiferença Mais alta Então o consumidor Vai consumir mais Considerando o homo Econômicos Que ele sempre Mais é melhor Então O que vai acontecer Renda aumenta Consome mais Com bens normais Claro né Renda diminui O que acontece Consumo Diminui Então Para bens normais A elasticidade E renda Da demanda É positiva Legal E aqui É importante A gente colocar o sinal Se a gente quiser Depender da finalidade Se a gente quiser saber O quão sensível Ela é A variação na renda A gente deixa Em módulo E se a gente quiser saber Se ele é um bem normal Um bem inferior Aí a gente deixa Positivo e negativo Né Então é isso Legal Método de cálculo Mesmo Que eu mostrei Lá do Salvatório Coloca tudo Anotadinho Bonitinho Enquanto você Está aprendendo Para ficar mais fácil Sem se confundir Faz uma coisa De cada vez Eu vou trazer Uns exemplos Aí do meu professor Também Quando a gente Começar a entrar Na parte Mais de exercício E menos teórica O que eu quero fazer Com esses vídeos Iniciais De fundamentos É fazer você entender O porquê das coisas E não simplesmente Ficar decorando Formulinha Beleza Depois a gente vai Começar a fazer Exercício legal Matemática Mas primeiro É importante você entender Essa parte conceitual Não porque eu sou austríaco E economia é uma ciência Discursiva E lógica De lógica discursiva Não É porque você tem que entender O porquê das coisas Para você não ficar perdido Nas fórmulas Falar Não Mas é Aqui é que Não Você tem que entender Primeiro Por isso que é o mais importante Eu posso até ter cagado Um pouco no outro vídeo E feito uma correção Mas é importante você entender A parte conceitual Por isso que eu estou Explicando bastante Cara Volta o vídeo Me pergunte nos comentários No twitter Que seja Tá Mas é importante você entender Essa parte conceitual Por isso que eu vampirizo Meus professores Eu vejo o vídeo no MIT Eu vejo no livro Não sei o que Porque é importante A gente entender essa parte Para não se perder depois Eu estou fazendo esses vídeos Porque eu estudei pra caralho E porque eu gosto também Eu estudei pra caralho E aí eu estou passando Essa parte aqui Conceitual Para vocês ficarem Fileta Tá ligado Opa A parte conceitual Já está na cabeça E vamos focar em análise Em análise E cálculozinho E prestar atenção Na parte matemática Mas já Partindo do pressuposto Que é a parte Conceitual Tá Na ponta da língua Então elasticidade A renda do demanda Variação percentual Na quantidade demandada Em relação A variação percentual Na renda do consumidor Então Vamos Pra simplificar Aqui pensar Em bens normais Em bens normais Essa elasticidade Vai ser positiva Bem inferior Vai ser negativa E bem de Giffen Também vai ser Bem de Giffen É uma curva De demanda ascendente Aí se a gente pensar Na curva Da renda Ele vai ser Ele vai É vai seguir a mesma lógica Do bens inferior Enfim Então Bens inferiores Bens de Giffen É elasticidade Renda da demanda negativa E para bens normais Positiva Lembre-se do capítulo 1 Aumento na renda Causa um aumento Na demanda Para um bem normal Eu falei bem normal 40 vezes Que já apareceu Sim, para bens normais Elasticidade da renda Maior que zero Então se a gente quiser saber Se é um bem normal A gente vai usar O sinalzinho Se a gente quiser saber Só da sensibilidade A gente vai usar o módulo Tá bom? Para bens inferiores É isso O que eu fiquei Dissertando meia hora Já estava tudo no slide É, Pedro É, elasticidade De preço cruzado Que é o que? Bens relacionados Cara Tá bom? Então bens relacionados O que vai acontecer Com bens complementares? Vai seguir a lei da demanda Se você consome menos carro Você vai consumir menos gasolina Lógico Certo? Se você consumir menos McDonald's Ou seja Consumir menos hambúrguer Você vai consumir menos Batata frita Porque Complementar Você fuma charuto Tomando whisky Você vai consumir menos whisky Você vai consumir menos charuto Né? Porque são complementos Né? Então Porra Pra que que eu vou Se eu vou Comprar menos computadores Por que que eu vou Comprar mais softwares Se eu não vou usar Já que são complementares Né? Então Complemento você pensa Segue a lei da demanda Então vai ser negativo Se for Substituto Aumento no preço De um Leva um aumento No consumo do outro Porque você quer fugir Pro outro bem Então vai ser negativo Peraí Então vai ser positivo Eu tô viajando na Marnese Vai ser positivo Né? Você aumentou o preço de um Vai aumentar o consumo do outro Então vai seguir O mesmo sentido do preço Tá certo? Então vai ser positivo E pra complemento Negativo Pensa na lei da demanda Pra não se confundir Que nem Eu fiz agora Tá bom? Vamos lá Então elasticidade Preço cruzado Mais uma vez Pra fixar Elasticidade Preço cruzado Tá bom? Se a elasticidade Tiver sinal Negativo Complemento Se tiver positivo Substituto Legal? Só lembrar Da lei da demanda Pra não se confundir Para substitutos Elasticidade Preço cruzado Maior que zero Positivo Né? Aumento do preço de carne No bovino Aumenta uma demanda Por frango Porque você foge Pro outro bem Para complementos Né? Como eles são melhores Usados em conjunto Ou só utilizados Em conjunto É negativo Por causa da lei da demanda E aí o complemento Você também vai consumir menos Porque eles são melhores Usados em conjunto Beleza? Aumento do preço do computador Eles causam uma diminuição Na demanda por software Puta Um dos exemplos Que eu usei Enfim É Aqui tem algumas notícias Que você pode estar utilizando Eu tô aqui Nossa Muito rolê De procurar isso agora Elasticidade média Resposta Das quantidades De demanda Infertada A um dos seus determinantes Sejam endógenos Ou exógenos Né? Se for endógeno A gente vai estar falando De elasticidade de preço Que é a maioria Né? E aí a elasticidade Ainda da demanda Vai ser um fator exógeno E elasticidade de preço cruzado Também vai ser exógeno Porque é relacionada A preço de outro bem De um bem relacionado A elasticidade de preço Da demanda É igual a porcentagem De mudança Ou seja Variação percentual Né? A diferença sobre Um ponto médio Dividido pela porcentagem Da mudança Dividido pela porcentagem Só um ponto médio Quando é menor que 1 É inelástica É inelástica Módulo Qualquer uma dessas Qualquer uma dessas condições Quantidade ofertada Dividido pela porcentagem Dividido pela porcentagem Da mudança no preço Menor que 1 Inelástica Mesma regra Maior que 1 Elástica Considerando o módulo Para saber a sensibilidade E se for igual a 1 A elasticidade unitária Em ambos os casos Né? A elasticidade de preço De oferta é maior A longo prazo E no curto prazo Porque pode mudar a planta Pode entrar Mais firma No mercado E etc Isso a gente vai Vai ficar muito claro Quando a gente for ver Custos de produção Porque Com exceção dos Sank Costs Que são custos Que são sempre fixos Que são custos Irrecuperáveis No longo prazo Todos os custos São variáveis Que Inclusive os custos fixos Porque você pode mudar Seu capital Pode mudar a quantidade De bens de capital Pode mudar Os O chão da fábrica Etc Então No longo prazo Principalmente pensando No nível da firma Ele é maior E também Porque pode entrar Mais firmas Isso tem um modelo Na verdade No curso de MIT Tem uns modelos Show de bola Que eu podia até roubar Pra fazer esse curso De microeconomia E complementar Esses Powerpoints Aqui do banking Eu vou fazer isso Eu vou preparar Um material legal A elasticidade De renda Da demanda Médio Quanto a quantidade De demandada Responde A mudanças Na renda Dos compradores Tá bom? O que eu falei A renda do consumo Não aumenta Bem normal Não é aumentar A quantidade demandada A renda diminui É o mesmo sentido Por isso que a gente Por isso que a gente tem Um negócio chamado Curva de Engel O Engel Curve Que era uma Tinha um economista Chamada Acho que é Ernst Engel Sem E E-R-N-S-T Engel Igual o Engels Do Marx Do Marx Só que no singular Ele media As mudanças No consumo De necessidades Dos consumidores Em relação A renda E ele percebeu Que os gastos No país dele Que era na Alemanha Na Alemanha Engel Alemanha Diminuíam Conforme a renda Aumentava Ele via Que as curvas De indiferença Ocupavam Combinações Diferentes Em níveis De renda Diferentes A gente vai entender Isso melhor Em Teoria do consumidor Tá certo Mas a curva A curva De elasticidade De renda Que é ascendente Na curva de Engel Ela Ia ficando mais Ingrime Conforme subia Tá bom Vou mostrar aqui Fazer isso aqui Curva de Engel Aqui Pra vocês Curva da elasticidade E renda Na demanda Vai colocar aqui Bem A Bem B Se bem A E bem B São comigo Certo Uma linha de restrição Aumentar aqui Aí a renda Aumentou Outra aqui E outra Aqui Certo Aí ó Uma Ficava nessa posição De combinação Outra aqui Outra aqui Mudava mais pro bem A Ou aqui Entendeu Ela mudava Você pensa que Se você pensar Por exemplo Num bem Que o bem B Seja comida E o bem A Seja Sei lá Perfumes Certo Quando ele tem menos renda Ele gasta mais com comida E depois ele vai começando A gastar mais com bens Que não são alimentícios Ou subsistentes Então a curva da demanda Do Engel Né A Engel A Engel Curve Ela era mais ou menos assim Pensando nela Tangenciando aqui Todos os As curvas de indiferença Né Ela tendia a ficar mais Mais íngreme Conforme eu subia Porque primeiro pega uma Curva de indiferença Mais equilibrada Entre comida Depois Mais voltada a bens Que não são alimentícios E tal Porra mano Eu tenho que mostrar Essa curva De um jeito melhor Eu fiquei Eu fiquei Casquetado Agora eu vou mostrar Engel Curve Pra vocês Engel Curve Aqui ó Perfeito Eita porra Tá ruim de visualizar Aqui Ai caralho Olha o serviço Desse professor de economia Mas enfim É isso daqui ó Tá gastando mais Tá gastando mais As curvas de indiferença dele Mudam de posição E o consumo dele Vai ficando mais íngreme É isso Tá bom Ficou uma bosta Mas tá bom Guys Essa aula vai ficando por aqui Eu já me estendi demais Deve estar com 5 horas De aula Dúvidas nos comentários Às vezes eu começo A desenvolver muito assunto Não quero sair muito do ponto Tá bom Então Então Como diria Programa Chapa Quente Eu vou ficando por aqui Vou deixando vocês por aí Qualquer coisa Se eu falar comigo Eu vou ouvir o comentário É nóis Tchau Tchau Tchau